Hoje eu vou conversar com o Bruno Miranda, ele é Senior Vice President of Engineering na Doximity. Tudo bem, Bruno? Obrigado aí por aceitar o convite. Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina. Antes de começar aqui, eu queria pedir pra você se apresentar um pouquinho melhor, né? Contar o que você faz, o que acontece ali na Doximity e tal, pra o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Certo, certo. Vou contar assim. Antes de começar, eu quero dizer que fazem 25 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, então meu português tá bem enferrujado. Me desculpe se eu falar coisas erradas ou se eu falar as coisas que deveriam ser em português e inglês, mas vamos lá. Como eu disse, eu tô morando aqui nos Estados Unidos já desde criança, desde os 13, 14 anos de idade. Então minha carreira começou aqui, né? E tem sempre sido aqui nos Estados Unidos. Eu visito o Brasil também, mas eu passo a maior parte do tempo aqui. E eu venho programando desde os 12, 13, 14 anos de idade, desde que eu comecei. E agora eu tô trabalhando na Doximity já fazem 12 anos. E eu comecei quando a empresa tinha 4, 5 pessoas. E agora a gente tá com 900 e pouco, não sei exatamente, mas bastante. Então cresceu bastante e eu cresci junto com a empresa também. Já tinha tido umas outras, uns outros empregos de Engineering Manager, de Engineering Leader, de Director of Engineering. Mas agora, no momento, é um dos maiores times que eu já fiz parte. Principalmente na área de Engineering. E a empresa tá indo bem. E a gente, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre o que a empresa faz, porque eu acho que muita gente não sabe. A maneira mais fácil e rápida de descrever é se você imaginar um LinkedIn, mas focado no In Doctors, Clinicians, na área de Healthcare Professionals. Então a gente cria Workflow Tools pra ajudar os médicos a serem mais eficientes, mais eficazes, e proporcionar algumas ferramentas que eles usam durante o dia pra comunicar, pra continuar aprendendo sobre a profissão, pra poder se comunicar entre um médico e outro, quando diz respeito a pacientes, etc. Então a gente produz bastante essas ferramentas pra ajudar os médicos. Muito legal. Legal ver o crescimento aí bem expressivo da empresa nesse tempo. E, bom, o nosso papo aqui vai ser sobre crescimento, né, como líder ali na empresa, como é que funciona esse crescimento. Só que antes de começar a falar de crescimento de fato, queria só que você colocasse assim na sua visão, pra quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, qual a diferença, na sua opinião, sobre líderes que são mais júnior, líderes mais senhores, o que que normalmente diferencia, vamos dizer assim, entre dois patamares de carreira? Na questão de líderes em si ou de software developers? Pode ser de líderes. Certo. Pra mim, uma das coisas mais importantes da área de leadership é a possibilidade, o quão bom o líder é em follow-through, que eu chamo de follow-through aqui, que é de começar uma coisa e até o final, entendeu? Esse comunicar com todas as pessoas envolvidas, com todos os times diferentes, é ultrapassar qualquer tipo de blocker que apareça no caminho e completar a tarefa, completar o projeto pro benefício da empresa. Então, quando eu converso com pessoas que estão entrevistando, ou com pessoas no time mesmo, ou com pessoas fora do time, eu sempre tento entender onde que a pessoa tá na sua carreira quando se diz respeito a essa questão de follow-through. Então, acho que uma pessoa mais júnior vai estar mais cedo na carreira, certo? E talvez não tenha tido a experiência como uma pessoa mais senior de ter visto várias coisas, de ter ultrapassado vários problemas, de ter se comunicado com times de um tamanho maior, de ter lidado com coisas mais específicas pra estar nessa scale entre júnior e líder. Então, pra mim, uma das coisas mais importantes que eu vejo em senior leaders é essa questão de, claro, experiência, de saber como lidar com pessoas com características diferentes, mas, na verdade, de ter um ótimo follow-through. O que faz sentido, assim, na minha visão, porque quando a gente pensa em uma pessoa crescendo, enfim, na carreira de maneira geral, né, ela vai, naturalmente, lidar com projetos cada vez mais complexos. Então, vai precisar muito dessa habilidade de conseguir interagir com essas pessoas pra conseguir fazer aquele projeto andar até chegar lá a ser entregue. Faz muito sentido isso pra mim. E também com a habilidade de... tanto de treinar, de saber como fazer essa questão de follow-through bem e ter a experiência pra poder deliver nesse tipo de coisa, mas também como treinar outros, né, a se comportar de maneira parecida e de aprender essa questão também. Daí, um outro ponto que eu queria entender contigo é o seguinte, quando a gente pensa numa liderança, especialmente numa liderança ali de equipe, uma pessoa que talvez acabou de entrar na posição tech lead, talvez engineering manager e tal, quando a gente pensa nessa pessoa, a gente tá pensando numa pessoa que passou a carreira, provavelmente carreira inteira, até aquele momento, crescendo como engenheiro na empresa, né. Daí, o que eu queria entender, assim, do teu ponto de vista é o que muda em termos de forma de crescimento, vamos dizer assim, né, entre uma pessoa engenheira, que vai lá desde júnior até sênior, talvez staff ali, e entre uma, vamos dizer assim, uma tech lead, até se se tornar talvez um diretor, aí um CTO, talvez um dia. O que muda na carreira? Eu acho que a questão é... Começa com vontade, né, e um pouco de innate ability, aquela habilidade mais natural da pessoa. Eu acho que pode ser treinado, sim, mas eu acho que a pessoa tem que ter pelo menos o interesse em partir para a área de liderança. Na DocSemery em si, a gente não tem, na verdade, quase não tem somente líderes, certo? Os líderes continuam tanto gerenciando os projetos, mas também como contribuindo, de maneiras diferentes, claro, você não vai CTO, SVP, essas coisas não vão estar ali codando o dia inteiro, entendeu? Mas a gente quer que todas as pessoas, tanto líderes como não líderes, estejam envolvidos, o mais próximo possível com o código, com os produtos, com os projetos, para ficar todo mundo, assim, bem entendido do que está acontecendo. Eu acho que a questão de passar de um para o outro se torna um pouco menor, certo? Ali o pulo se torna menor, desde que você ainda esteja envolvido com a parte técnica. Porque você continua fazendo o que você tem bastante experiência, conhecimento e que gosta de fazer e aos poucos começa a ser treinado, se treinar ou ganhar experiência na questão de como lidar com times, projetos, com outros tipos de stakeholders que talvez tenham interesses bem diferentes do seu, certo? O business tem certos interesses, o product tem um interesse, o engineering tem o seu. Então, lidar com esse meio campo de tentar aproximar ao máximo e entregar para cada um desses stakeholders o que eles estão interessados. Essa é uma questão super importante, eu acho, do treinamento de passar, de ser somente um software engineer para passar a ser um software engineering leader. Aí, no caso da Doximity, e até na tua visão, né? Mesmo, vamos dizer assim, pessoas que estão em uma posição de senior engineering manager, director, enfim, essas posições são um pouquinho mais altas. Elas também costumam se aproximar ali da tecnologia? Ou quanto que elas costumam se aproximar ali? Imagino que o código talvez seja um pouco mais complexo, se a pessoa se aproximar tanto assim, mas aí as decisões de arquitetura, os desenhos das aplicações, como que elas vão se interagir? Normalmente, é nesse tipo de interação que é mais técnica que esse pessoal costuma entrar? Sim. Sim, são dois tipos de coisas. Um tipo são uns spikes, uns prototypes, alguns testes que a pessoa quer fazer sem distrair o time, entendeu? Tipo, ah, a gente está tendo tal problema, a gente já tentou consertar de várias vezes, de várias vezes de maneiras diferentes, agora a gente vai tentar, talvez um director of engineering de uma parte do time, vai lá tentar algo um pouco diferente, certo? Alguma coisa mais assim, fora do normal, certo? Unorthodox, que eles falam aqui. Aí, esse é um tipo de projeto que uma pessoa que é um líder, talvez de um time grande, vai tentar fazer, mas é só um spike, é só um teste, entendeu? E aí, se parecer que vai dar certo, aí a pessoa traz de volta para o time e se comunica bem ali, aí talvez passa para ser um teste um pouco maior com mais pessoas envolvidas, etc. E aí, talvez encaixe direto no planejamento do time. Esse é um tipo de projeto que mantém o líder conectado no que está acontecendo, que mantém o líder também tendo a oportunidade de fazer alguma coisa relacionada com tecnologia, com desenvolvimento. e esse é um tipo. O outro tipo são durante o planejamento dos projetos ou, geralmente, no começo de alguns projetos. Uma coisa que eu peço para os líderes é para que eles façam bastante perguntas sobre como as coisas vão acontecer, certo? Que tipo de vendor que a gente vai estar usando? Que tipo de linguagem? Como que a gente vai fazer o roll-out plan desse projeto, certo? Vai ser tudo de uma vez? Vai ser aos pouquinhos? Quem são os stakeholders? Como que a gente está fulfilling the needs of the stakeholders, certo? Entregando para as pessoas que pediram para a gente fazer esse projeto o que eles querem da gente. Então, a responsabilidade do líder é fazer bastante perguntas. E nessas perguntas, sempre tem coisas técnicas, certo? Eles não ficam muito superficial. Geralmente, eles e elas, os líderes, eles tendem a mergulhar ali mesmo e tentar entender bem como que a tecnologia vai funcionar, como que vai integrar com os outros serviços do sistema, etc. Então, nessa, os líderes acabam gastando, investindo bastante tempo na parte técnica também, tanto quanto na parte de produtos e parte do business em si. Então, meio que junta os três lados ali, mas acho que proporciona para os líderes uma mistura boa, entendeu? Você se sente que não está sempre do lado do business, não está sempre do lado de vendas ou de produtos e tem mais ou menos um balance bom entre os três ali. O que eu acho bem interessante, assim, o que você fala, não é só, vamos dizer assim, um caso pontual, né, de como exatamente vocês funcionam, mas é até um ponto para ficar aqui, um ponto de atenção para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, que talvez existam, né, provavelmente existem várias habilidades ali que são interessantes, líderes se desenvolverem ao longo da carreira, mas é importante ficar também ciente para como que aquela empresa entende a posição de liderança e o que talvez ela tem de diferente das outras para ela poder se dedicar mais àquela questão. Talvez, então, eu vou dar um exemplo aqui bem bobo, né, como vocês trabalham, da Doximbri, vocês trabalham muito, vamos dizer assim, com uma liderança que é bastante técnica, uma liderança entrar na empresa, então é interessante que ela se desenvolva tecnicamente e continue se desenvolvendo ao longo da carreira toda, porque isso vai ser bastante útil para ela e provavelmente ela vai ser muito bem vista para isso. Talvez em alguma outra empresa não. Então, por isso, entender esse cenário aí da empresa para, não, beleza, talvez em comunicação tenha que ser muito bom, negociação tenha que ser muito bom, mas especificamente aqui na Doximbri ou em outra empresa qualquer, esse outro ponto aqui específico, nossa, eu também vou precisar me desenvolver nisso, porque vai ser útil para a empresa. Então, ter essa noção do que é importante em cada contexto ali também é muito importante. Isso, isso é. As empresas são sempre bem diferentes, então acho que o importante é você, como funcionário, como saber que estilo você gosta mais, certo? Porque se você for para uma empresa de 5, 10, 20 mil pessoas, eu acho que a configuração ali do time vai ser diferente. Eu tenho amigos que trabalham em empresas do mesmo tamanho da gente, que os Engineering Managers da Liz, cada um tem 5, 6 direct reports, certo? E o Engineering Manager já não toca mais no código, mal lê, mal... Bem menos técnico, bem mais focado com a parte de management, certo? E também, fora você entender qual tipo de empresa e qual tipo de perfil você gosta, eu acho que é importante você entender qual tipo de expectativa que a empresa tem de você de acordo com o estilo de pessoas com que a empresa contrata, entendeu? Se você contrata mais Associated Engineers, mais Juniors, gente com menos treinamento, com menos experiência, eu acho que o Engineering Manager, o Leader vai gastar mais tempo, certo? Vai ter que investir mais tempo treinando essas pessoas e ajudando e talvez pairing. A gente tende a contratar... A gente contrata também Juniors, mas tende a contratar mais gente que já domina um pouco, principalmente gente que já tem um pouco mais de experiência, para que não requira tanto investimento dos managers, certo? Para que eles possam trabalhar mais hands-on também e o time crescer junto, ao invés de ter que gastar muito tempo treinando outras pessoas. Faz sentido. Daí, outro ponto que eu queria entender contigo é o seguinte, imagina que eu estou me desenvolvendo como líder ali na empresa e tal, eu estou sentindo que eu até estou evoluindo, mas a pergunta que fica é, será que eu estou evoluindo numa direção boa, não estou? Será que o caminho é esse, não é? Como que eu consigo descobrir se a minha evolução, vamos dizer assim, é tão rápida quanto ela poderia ser e se eu realmente estou no caminho bom de me tornar um líder sênior do futuro, um líder que consegue fazer grandes entregas, a gente consegue interagir com outras equipes, com outros contextos? É difícil saber sem testar, sem experimentar. Uma das coisas que a gente faz é ter uma pequena regra, uma pequena direção sobre como um Senior Engineer Manager, por exemplo, poderia fazer uma pequena experiência de como seria ser um Engineering Manager, certo? Então, a gente tem uma página que descreve mais ou menos como esse processo funciona e acho que é importante para a gente poder dizer para tanto para o Engineering Manager que está testando essa experiência, quanto para as pessoas com que vão fazer parte do time dessa pessoa, para saber já que é uma experiência, certo? Que pode talvez ter que voltar atrás e trocar um pouco de time, etc. Acho que todo mundo estando ciente do que está acontecendo ajuda bastante. E já aconteceu de várias vezes, duas, três, quatro vezes, de um Senior Engineer querer testar como funcionaria ser um Engineering Manager para ver se a pessoa gostaria ou não e não acabar de passar, sei lá, três, seis, nove meses e a pessoa dizer, não é para mim, foi legal, mas não é o que eu quero continuar fazendo, eu quero voltar, se é só Individual Contributor, certo? Passar de Senior Manager para Senior Two, Senior Three, Staff, etc., Principal e não necessariamente lidar 100% com Engineering Leadership, com Engineering Management. Essa é uma das coisas que a gente faz. Outra coisa também que eu sempre sugiro para o time é não é porque você é um Staff Engineer que você não pode ter um Direct Report, certo? Alguém trabalhando na parte do seu time. Então, a gente não tem uma estrutura extremamente rígida onde cada Engineering Manager vai ter os seus próprios reports, se você não é Engineering Manager você não vai ter ninguém que faz o report diretamente para você. A gente meio que deixa isso mais fluido para as pessoas verem realmente como funciona, ver o que se identifica. Às vezes tem um Engineer que é bem Senior que não precisa de um Manager que é super hands-on, entendeu? Pode ser um Manager que é mais focado na tecnologia, mais focado nos projetos e menos focado na pessoa. Ainda se interessa no crescimento da pessoa, ajuda, claro, auxilia com qualquer coisa, mas porque ambos são bem Seniors não precisa daquele processo rígido, entendeu? Então, acho que fica mais flexível desse jeito. E pensando aqui no caso, por exemplo, vamos dizer, de um Engineering Manager. vamos assumir, porque assim, como cada empresa acaba dando responsabilidade diferente para as pessoas com o mesmo título, vamos assumir aqui que o Engineering Manager é uma liderança de equipe, unicamente. Nesse caso, vamos assumir também que esse ou esse, o Engineering Manager, já está fazendo um trabalho legal na equipe, já está organizado, conseguindo fazer bem as entregas e tal. Aí a pergunta que fica é, no caso dessa pessoa, imaginando que ela já está buscando o próximo passo na carreira ou alguma coisa nessa linha, ou pelo menos caminhar nessa linha, o que poderia ser um experimento para essa pessoa fazer? Dado que normalmente a pessoa está restrita quase sempre a uma equipe que ela atua, como é que ela poderia fazer para testar um passo além e dar um passo além? Certo. Eu acho que tem várias saídas para essa. Eu acho que mais de uma equipe é o mais óbvio, o mais simples, certo? Justamente quando tem algum projeto que precisa de duas, três equipes para trabalhar junto. Um exemplo que acontece bastante é entre mobile development e web development, certo? A gente tem as funções mais ou menos separadas, trabalham bem juntos, mas são equipes separadas com engineering managers separados. E muitas vezes essas duas funções acabam trabalhando juntas, mas em times diferentes. Então, você pode pegar, dar uma oportunidade para um engineering manager tentar lidar com um projeto que abrange mais de uma equipe, mais de uma função e é tanto um challenge, certo? Para essa pessoa, quanto é uma nova experiência e aí a pessoa pode ver, bom, então eu já estou lidando com várias equipes, com funções diferentes, então a pessoa cresce desse jeito. Outra forma seria lidar mais com a parte do produto, certo? Product management ou product ownership e também continuar lidando com as coisas de desenvolvimento e tendo que saber que tem que ser investido nos dois campos, certo? De maneiras diferentes, porque as prioridades do development geralmente vai ser um pouco diferente das prioridades do business e você tem que tentar alinhar as duas. Então, é outra oportunidade para a pessoa crescer um pouco o nível ali do que abrange a sua responsabilidade e ver talvez até mesmo em que direção ela quer continuar crescendo, certo? Se é só na parte técnica, se é talvez na parte de produtos. Eu já vi várias vezes acontecer de um engineering manager até um senior engineer às vezes começar a lidar mais com deliverables de produtos, com ideias de produtos, o que fazer, como melhorar o produto para a empresa e acabar passando 100% para virar um product owner, um product manager ou até um, sei lá, um business executive, certo? Dentro da empresa. A pessoa continua técnica, claro, começa a fazer menos coisas técnicas, aí nesse caso tem outro problema, outra coisa que pode virar um problema que é a pessoa continuar querendo ser muito técnico e tomando decisões ou então, tipo, dizendo coisas, ah, se eu tivesse aí eu faria de tal jeito, entendeu? Isso aí a gente já viu acho que bastante e não dá muito certo. aí geralmente o meu coaching é em outro formato que é, bom, agora você está um product owner ou um business executive, certo? Agora você tem que delegar, delegate essa função para quem você confia e se preocupar mais com as coisas da sua nova responsabilidade. E eu diria até... É difícil também. É, com certeza. Assim, eu diria até que é esperado que a pessoa tenha essa, vamos dizer, essa dificuldade pela mudança de contexto, independente da posição que ela esteja. Eu já vi pessoas também, ali, em posição, vamos dizer assim, com engenheiros no time em algum momento começarem a atuar como product owners ou product managers ali e na hora de priorizar alguma coisa, priorizar algo técnico ou dizer exatamente como deveria ser feito tecnicamente, então é só cuidado aí a se tomar também, né? Muito, muito obrigado. Isso causa muito conflito, então é uma coisa que quando você está tentando averiguar se a pessoa se daria bem passando de um lado técnico para não técnico, eu acho que é uma das coisas mais importantes, é tentando entender se a pessoa vai continuar querendo tomar todas as decisões técnicas e tem um bom treinamento ali para poder liberar esse controle, entendeu? É bem psicológico, eu acho, também controle, porque o que vai acontecer é a pessoa vai ter suas próprias prioridades que geralmente vão estar alinhadas mais com a empresa, com o business, certo? E aí, acho que a gente sempre tenta achar um shortcut, certo? Então, se os developers estão dizendo não, a gente precisa refactorar essa pipeline antes de poder fazer a coisa que você está querendo fazer, o líder ali de produto vai estar sempre pensando pô, mas vamos fazer um shortcut, vamos fazer um pouco diferente para ir mais rápido, certo? E às vezes essa pessoa precisa ganhar o argumento, às vezes o lado técnico precisa ganhar o argumento, então tem que ter um bom balance ali entre os dois times. Muito bom. E vamos assumir aqui agora que eu sou um líder e eu quero intencionalmente trabalhar no meu crescimento a partir de agora, então não estou somente, vamos dizer assim, atuando no dia a dia, então eu quero me desenvolver. Daí a questão que fica é, quais são talvez os primeiros passos ali que eu deveria dar nesse sentido? Deveria procurar livros para ler, deveria procurar uma mentoria, deveria procurar, sei lá, um curso, normalmente o que você indica assim para quem quer intencionalmente dar um próximo passo? Livros são ótimos, eu nunca diria não a livros, eu acho que é uma maneira que você deve estar sempre lendo e se atualizando, eu geralmente não, eu não estresso se eu começo um livro e não termino, se não está bom e não termino, ótimo, passo para o outro. A questão de mentorship é ótima também, só que eu acho que a parte mais importante de mentorship é você primeiramente entender o que você precisa, certo? Não, eu preciso de um mentor, o mentor vai liderar todo o meu mentorship, vai me dizer exatamente o que eu preciso, não, você precisa saber o que está faltando para mim, se é como lidar com pessoas, se é como dar ou receber feedback, se é outro tipo de coisa, se é como, sei lá, me manter up to date com tecnologia, etc. Eu acho que chegando no mentor com uma listinha assim de isso aqui que eu acho que eu não estou bem, certo? Que eu não estou indo tão bem, vamos tentar começar por aqui e aí deixar com o desenvolvimento do relacionamento com o mentor para essa pessoa te mais ou menos ajustar essa sua listinha ao longo prazo, certo? Pode ser que você ache que está ótimo em comunicação, mas péssimo em, sei lá, em como lidar com os pedidos do business, mas vai que, na verdade, sua comunicação não é ótima, entendeu? Então, seu mentor vai poder te dizer isso. Eu acho que vale mais a pena esse relacionamento se você souber antes o que você está precisando. É uma coisa que eu vejo acontecer quase sempre não assim, entendeu? Alguém fala, eu quero que você seja meu mentor, tudo bem, what do you need? O que você precisa? Aí a pessoa fala, ah, eu não sei, em geral, me ajuda a crescer, me ajuda, entendeu? Aí fica bem complicado lidar com esse tipo de coisa. Eu acho que também observando outros times, outras empresas, lendo bastante sobre o que acontece em outros times, acho que ajuda bastante também. Não necessariamente para copiar, mas pelo menos tentar entender qual a diferença do estilo da minha empresa com o estilo da empresa dessa outra pessoa que estava escrevendo um artigo no blog, alguma coisa assim, certo? Ou que está num podcast, etc. E aí tentando entender por que existem essas diferenças. Porque às vezes a sua empresa é muito mais prática, a outra empresa é muito mais teórica. Às vezes o campo onde você trabalha precisa ser mais prático porque precisa fazer as iterações mais rapidamente, entendeu? Para poder competir no mercado, etc. Porque tem muito competidor. Às vezes é uma coisa mais longo prazo, entendeu? Você está lançando um projeto que é super longo prazo, que é uma tecnologia mais complicada. Então, entendendo ali que tipo de empresa você trabalha, eu acho que ajuda muito também nessa parte. Muito legais as dicas, assim. Eu queria até voltar um pouquinho nessa primeira ali que você deu, né? Em relação a ser muito específico sobre onde você imagina que você tem espaço para evoluir e tal, pelo seguinte. E aí, eu queria até saber a tua opinião, se você pensa diferente, se não, enfim, em relação a isso. Que é assim, quando a gente está começando a fazer algo que é muito diferente do que a gente fazia antes, então talvez aprendendo, vamos dizer assim, bem no começo da carreira aprendendo a programar, então, beleza. Talvez tenha um caminho ali que seja um caminho ideal de crescimento, algo mais, um pouquinho mais rígido, vamos dizer assim. Acho que não 100%, mas um pouquinho mais rígido. Agora, chega num nível de senioridade que não tem mais um caminho tão bonitinho assim. Então, o que faz mais sentido nesse caso é onde que eu preciso me desenvolver e você vai pescando isso, até de acordo com as suas habilidades, com as necessidades do contexto, você vai pescando isso e naturalmente você vai conseguindo fazer entregas melhores, vai se tornando um profissional melhor naquele contexto ali e vai crescendo na empresa. Então, essa ideia de existem gaps aqui de conhecimento, de habilidades que eu tenho, eu preciso preencher esses gaps específicos, acho que é uma ideia muito interessante para quem já está com uma senioridade legal e quer dar um próximo passo ali, melhor isso do que necessariamente esperar que alguém vai dizer exatamente qual o caminho para você conseguir chegar numa posição maior. Normalmente não é isso que acontece. Exatamente. esperar alguém dizer o caminho vai ser se a sua empresa está produzindo algo de maneira rápida e está indo bem no mercado, a chance de ter gente suficiente no time para poder vasculhar ali, achar você e dizer você precisa de tal coisa é bem pequena. Eu acho que é mais você realmente sai apertando todos os botões e os botões que você se sentir desconfortável, você fala isso aqui, eu estava na reunião eu tentei compartilhar o meu ponto de vista e eu falei demais eu falei de menos não expliquei ninguém entendeu ignoraram o que eu disse então talvez eu preciso melhorar a maneira com que eu explico as coisas ou melhorar o meu ponto de vista porque eu estava preocupado demais com coisas de tecnologia e de menos com coisas do business e na reunião tinha muito business stakeholders e eles meio que me ignoraram então eu acho que nessa questão você apertou um botão e viu ali não foi muito bem preciso melhorar eu acho que vale a pena mas eu concordo plenamente esperar para alguém vir e dizer isso aqui você precisa melhorar eu acho que é bobeira eu acho que é melhor você sair atrás disso e um desses outros botões que eu acho que é o mais importante é você ir pedir feedback certo? pedir para pessoas tanto no seu nível ali quanto no nível acima, nível abaixo etc. qualquer um que você tenha um relacionamento para te dar umas dicas o que você acha que eu faço bem o que você acha que eu posso melhorar e trabalhar nessas coisas você mesmo e aí sim aí você sabe eu preciso de alguém que me ajude a melhorar meu conhecimento técnico nessa área eu vou procurar um mentor especificamente para isso ou alguém que me ajude a dar apresentações melhores presentations lectures esse tipo de coisa melhor aí você vai e procura esse tipo de coisa e eu acho que uma das outras coisas que é importante também é quando você conhece essas você identifica essas deficiências procurar experts dentro da sua empresa que possam te ajudar independente deles estarem no seu time certo? porque às vezes você pode ir lá falar com alguém de marketing e falar boa eu vi que você deu uma apresentação para a empresa foi ótima me dá umas dicas ou revisa a minha apresentação me diz o que eu posso melhorar sair um pouco do seu campo imediato e procurar experts dentro da empresa e até fora claro esse é um próximo ponto que eu queria puxar contigo que é como que a gente encontra essas pessoas que conseguem mentorar a gente em algum lugar então acho que na empresa é uma situação móvel tem um colega de uma outra equipe que consegue fazer algo muito bem e queria aprender com essa pessoa mas pensando um pouquinho além da empresa como é que eu consigo conhecer pessoas talvez de outras empresas que conseguem me ajudar LinkedIn em eventos enfim o que você imagina que consegue ajudar uma pessoa quer encontrar alguém ali para mentorar em algum ponto específico como é que ela consegue conhecer essas pessoas eu acho que LinkedIn eventos ajudam bastante conferências esse tipo de coisa eu acho que as pessoas com quem as pessoas que te dão um feedback mais crítico geralmente contanto que eles sejam educados geralmente tem algo a oferecer certo então se você vai lá se você escreve um blog post e alguém deixa um comentário ou te manda um e-mail dizendo pô eu li o que você escreveu mas eu discordo disso ou daquilo essa é uma das coisas que eu 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 levo em consideração certo eu falo pô obrigado por ter lido obrigado por ter respondido vamos conversar porque talvez porque a pessoa geralmente tem um ponto de vista diferente do seu você vai aprender algo novo entendeu então eu acho que uma das coisas importantes é procurar pessoas que tem um ponto de vista diferente do seu porque independente de você concordar ou não eu acho que você sempre aprende algo diferente e é uma das coisas que eu vejo em engineering leaders que são mais junior e os que são mais mais seniors os mais seniors geralmente tem mais estão mais abertos para pontos de vista diferentes mas não só para pontos de vista diferentes para poder aprender algo do ponto de vista diferente então e eu acho que isso só contribui para que a pessoa continue crescendo mais e mais faz sentido e até pelo que você está falando isso acaba exigindo talvez um grau um pouquinho maior de exposição da pessoa desde que seja de fazer um comentário um post de uma rede social um blog post talvez alguma coisa um pouquinho mais exposta na empresa fazer uma apresentação na empresa talvez criar uma RFC enfim para alguma funcionalidade nova ali então alguma exposição a pessoa precisa ter para conseguir receber esses feedbacks aí sim, sim com certeza com certeza começa pedindo feedback certo e depois quanto mais você cria mais você fala mais você encontra com as pessoas e descreve o seu ponto de vista mais feedback vai acabar chegando para você não tem como prevenir isso contanto que você responda ao feedback de maneira boa certo senão vai ser a última vez que aquela pessoa vai te dar feedback que é uma arte em si certo é saber dar o feedback e receber também é você tem que entender o que você quer incentivar na pessoa se você quer incentivar que ela não faça de novo então você vai dar uma resposta super rude vai enfim aí tem que pensar muito como você vai responder para tentar encorajar a pessoa a continuar fazendo aquilo um outro ponto que eu queria entender contigo é o seguinte eu vou levantar isso porque assim é uma grande dificuldade que eu costumo ver na maioria das pessoas assim que estão buscando crescer na empresa enfim na profissão por aí vai que é imagina que eu estou num ambiente ou pelo menos eu me vejo assim num ambiente onde eu já não vejo mais tantos desafios ali no dia a dia e tal se eu não tenho desafio fica um pouco mais difícil dar um próximo passo de crescer até de mostrar o valor que eu tenho questão o que eu posso fazer se eu estou no ambiente que não está me desafiando tanto assim depende depende do ambiente e depende do tanto de tempo que passou desde que você você se vê sem o desafio certo eu acho que tem muita gente em tech que tipo fica algumas semanas sem um desafio técnico e acha que precisa de trocar de empresa eu acho que não é não é bem por aí eu acho que tem tem horas que é bom você explorar desafios diferentes do que você está antecipando que deveria ter e se você passar algumas semanas e você retomar os desafios que você esperava antes ótimo se não passou mais algumas mais um mês mais dois tá e talvez seja uma hora boa de procurar algo em outro lugar eu acho que tem a maioria das empresas tem desafio suficiente eu acho que o que falta é você conversar com as pessoas certas e com os times certos e ter a iniciativa e poder vender um pouco a sua ideia certo tem muito time que diz a gente está fazendo a mesma coisa aqui faz um tempo e esse aplicativo é a mesma tecnologia não muda nada eu estou sem desafios técnicos por exemplo mas você tem alguma ideia que precisa de uma tecnologia mais avançada vende essa ideia para quem para os stakeholders de business de sales de marketing etc e aí sim você vai ter oportunidade agora só chegar nas pessoas e dizer chegar no meu manager e dizer estou meio estou bored estou entediado não estou sem desafio me ajuda eu acho que é difícil porque o manager em si talvez seja sentindo de forma parecida certo e talvez não tenha resposta para te dar então eu acho que a responsabilidade cai bastante em você mesmo para dar uma olhada ali no no projeto todo na empresa toda e tentar achar algo que você possa fazer para ganhar esses desafios também às vezes é mais fácil você fazer isso do que ir procurar outro lugar para trabalhar já que tenha desafios de cara já que você já entra em algo claro talvez você esteja perguntando mais desafios de leadership eu falei um pouquinho já sobre a questão de experimentar ser um manager acho que é uma coisa importante acho que todos os times deveriam ter um caminho mais ou menos que proporciona essa oportunidade e que se torna geralmente um grande desafio para a pessoa que nunca fez esse tipo de management também então acho que vai de achar as oportunidades ter as ideias saber revender um pouco essas ideias para quem precisa autorizar e achar os seus próprios desafios dentro da empresa e assim pelas empresas que eu já passei e tal o que eu reparei bastante é que em muitos desses casos não é nem que não exista desafio em si mas é sim que talvez a pessoa não esteja treinada para conseguir enxergar esses desafios em primeiro lugar e às vezes ela pode até ainda que ela esteja treinada vamos assumir que sim talvez ela não talvez ela esteja esperando alguém dar vamos dizer assim a ordem para ela dar a fazer sendo que deveria muito mais partir dela do que partir de uma liderança dela ou alguma coisa assim eu diria até que muito provavelmente existem muitos desafios onde enfim quem está assistindo ou ouvindo a gente está passando então vou dar alguns exemplos assim bem bobos pegar um caso por exemplo de uma equipe onde sei lá ela até escreve teste mas os testes não são muito bons beleza legal será que vale a pena a gente mudar para onde a gente faz teste como é que a gente vai engajar o restante da equipe para também mudar nisso evoluir junto com a gente não é uma tarefa tão simples assim mas enfim existem N desafios ali que a pessoa pode buscar seja no nível mais de equipe mais micro até mexendo no código em si seja enfim que envolva engajamento com as pessoas seja que envolva sei lá engajamento com o produto com o negócio com outras equipes então desafio acho que não falta talvez um olhar um pouquinho mais apurado e ter coragem de falar com a liderança putz eu enxerguei esse desafio aqui o que você acha de eu pegar ele faz sentido para você não faz você acha que vai ajudar não vai enfim então talvez dar esse passo esse primeiro passo em vez de esperar que alguém vim até a gente talvez seja uma saída aí razoável sim sim e acho que mais importante se você vai fazer isso é alinhar as necessidades da empresa do business dos outros times com a sua sugestão certo porque se no seu exemplo se se está indo erros para a production se você está mandando software para a production quebrada etc é bem fácil você sugerir bom vamos escrever mais testes vamos somente mandar para a production quando tiver a suite de teste passando certo verde etc aí é fácil você vender esse tipo de coisa porque as pessoas mesmo não técnicas vê o benefício logo de cara agora se for algo mais 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 separado das necessidades da empresa do business é bem mais difícil então para para a gente que está começando agora e está crescendo está começando nas fases iniciais de engineering leadership uma das coisas que eu acho super importante é você tentar expandir o seu conhecimento dentro da empresa sobre as prioridades dos executivos da empresa em si dos negócios das vendas de marketing etc para você poder ter uma sugestão mais alinhada com o que as outras pessoas estão precisando querendo certo porque na verdade a gente a gente quer o que vai ajudar a gente certo não o que outra pessoa acha importante então quando você vai tentar se comunicar ou vender aquela ideia aquele projeto é super importante saber o que que a pessoa a pessoa com quem eu vou falar agora o que que ele quer o que que ele está esperando dessa reunião o que que ele está esperando do meu trabalho entendeu então eu acho que é muito mais fácil você conseguir a aprovação se você souber bem e souber se comunicar bem sobre o que o outro stakeholder está querendo saber dessa reunião total sentido total e assim trabalhando hoje numa empresa com mais de 900 pessoas aí imagino que você já tenha visto um monte de gente buscando crescer e se desenvolver na empresa e tal dessas pessoas que você já viu buscando esse caminho de crescimento quais os erros mais comuns assim que você viu essas pessoas cometendo essa é uma boa pergunta tem geralmente os erros bom a gente tenta prevenir os erros com pequenos sistemas pequenos pequenos sistemas geralmente esse sistema de experimental manager por exemplo é um deles certo mas geralmente o que eu vejo é o que eu acabei de falar é falta de alinhamento com a necessidade da empresa dos outros departamentos então a pessoa acha que não o nosso sistema de deployment ou nosso sistema de teste ou nosso sistema de front end está tudo errado está antiquado etc e aí vai e quer vender um projeto que na verdade ninguém quer comprar entendeu esse é um dos erros grandes ou então geralmente onde eu vejo que a pessoa não se dá muito bem é com negatividade entendeu toda reunião que você vai todo projeto toda pauta de projeto escrito assume o lado negativo do projeto certo porque a gente nunca consegue mandar sistema para produção todo dia ou duas vezes por dia ou toda semana vamos mudar tal coisa certo ao invés de focar em hoje em dia a gente manda uma vez por semana vamos tentar fazer duas ou três ou diariamente com entendeu criando ferramentas que proporcionam essa possibilidade de fazer o deployment mais rápido eu acho que quando a pessoa começa a ler ou escutar ou assistir uma apresentação de alguém tentando tentando se comunicar de uma maneira negativa você já começa perdendo entendeu e é uma das coisas que a gente tenta treinar os líderes internos e tipo pensar das coisas de maneira positiva eu acho que isso ajuda bastante e você falou um negócio que eu achei muito interessante vou até dar um passo atrás assim trazendo uma forma de chamar as pessoas que eu não curto muito que são os contribuidores individuais apesar de ser um termo bastante usado e tal mas eu não gosto muito desse termo porque parece que a pessoa trabalha sozinha e não é esse o caso eu diria que até mesmo para essas pessoas mas especialmente para líderes quando a gente pensa em crescimento a gente não está falando só da gente a gente está falando de interação com várias outras pessoas então existe uma vamos dizer assim uma série de ações ali que a gente precisa tomar e tal se preocupando com especialmente com o negócio que a gente está envolvido para o que eu vou fazer que traga valor para mim obviamente mas que também gere valor para a empresa que faça sentido para a empresa e obviamente idealmente colocar a empresa em primeiro lugar qual é a necessidade da empresa e como que eu consigo alinhar essa necessidade ao meu crescimento pessoal será que eu vou precisar da ajuda de alguém será que enfim faz mais sentido eu delegar isso para alguém não sei mas primeiro identificar nesse caso que não existe crescimento individual de maneira geral especialmente para quem ele a gente tem que estar pensando no todo no que a gente tem envolvido no contexto que a gente tem envolvido para parar e assim eu acho importante falar isso para parar com aquela ideia de ah não vou fazer o que é bom para mim sabe o que eu acho que é importante sei lá para mim testes unitários são muito importantes então para mim eu vou priorizar isso aqui mas será que para esse momento da empresa para a sua equipe para as equipes que estão envolvidas será que isso é mais importante naquele momento então é algo que vale a pena a gente como líder se perguntar porque talvez não seja talvez a gente queira porque a gente gosta muito enfim talvez isso não seja melhor então ter isso muito claro em mente é muito importante é eu acho que individual contributor contribuidor individual acho que eu concordo não cai muito bem eu acho que é mais um é um team contributor é um é um é um contribuidor de time eu acho que o termo individual contributor está meio meio outdated e não funciona mais tão bem quanto mas é é verdade acho que alinhar com é que se você se você é muito individual acaba que sendo sua própria profecia certo você quanto mais você foca em você mesmo mais o resto do time não foca em você então acaba deteriorando o relacionamento e acaba até você perdendo as chances que você poderia ver porque os outros percebem entendeu essa pessoa é bem individual tipo a gente dá os negócios pra ele ele some vai fazer sozinho e volta pro negócio meio feito meio mal feito etc então o time acaba te colocando uma imagem assim nessa pessoa que não ajuda o crescimento não ajuda a carreira da pessoa então eu acho que você tem que ter um bom um bom balance entre quanto você contribui pro time quanto você contribui pra empresa quanto você espera que a empresa invista e contribui contribua direto na sua carreira etc eu acho que tem que achar um bom um bom nível ali muito bom daí pra finalizar eu queria pedir pra você passar seu recado final né fazer o jabá se você quiser fica à vontade bom obrigado pelo convite minha meta agora vai ser falar mais português pra próxima que a gente fizer eu não se sentir tão travado mas é legal porque as vezes quando eu posso fazer inglês eu sempre eu sempre prefiro fazer inglês e aí complica mas eu acho que o o lado de software engineering no Brasil tem crescido bastante eu converso bastante com amigos que ainda moram no Brasil e os times estão ficando super avançados que me faz feliz porque quando eu saí do Brasil era faz bastante tempo mas era bem desconhecido pra mim no caso eu era criança ainda mas mas quando eu falava com todo mundo a tecnologia era bem bem ultrapassada etc então eu acho que essa essa parte melhorou bastante e é isso aí acho que os líderes precisam como todos nós continuar pedindo bastante feedback dos times de pessoas que eles trabalham juntos pra continuar aprendendo e crescendo e procurando mentors mas sabendo bem o que que a pessoa o que que a pessoa pode te oferecer e o que que você tá precisando porque eu acho que é um guia muito importante nesse relacionamento e é isso aí obrigado pelo convite eu que agradeço e pra você que tá assistindo ouvindo a gente eu vou deixar todos os links aqui pra rede social até pro vídeo vamos dizer assim pra palestra que o Bruno deu que estimulou essa conversa aqui nossa muito obrigado Bruno um abraço e até a próxima abraço até mais tchau